Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje eu sinto que eu tenho uma missão muito difícil a cumprir, que é conseguir fazer esse vídeo de maneira concisa, visto que teve uma atualização no cérebro da inteligência artificial, tornando ainda melhor a qualidade que se consegue reproduzir fotos a partir de pontos de texto. Nossa, 10 pontos a mais para a minha inteligência, que consegui falar pronta em uma frase sem parecer muito errado. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou somalia de tretas e brincas de turbel, que é o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema e é que o seu brilho, que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Hoje eu estou brilhando mais que o normal, porque eu pensei assim, vamos falar de tecnologia? Pois bem, tem que estar a caráter, né? Goste sempre relacionar. E assim, eu já quero começar. Ah, 2023, as pessoas achavam que a gente ia ter carros voadores, mas a gente tem na verdade pessoas pegando seus dispositivos conectados à internet para fazer imagens da Ariana Grande se casando com o Bob Esponja. É uma crítica social foda, porque caso você não saiba, o boy atual da Ariana fez o Bob Esponja na Broadway. E temos aqui um exemplar de uma gostosa se casando com o feio. Gente, eu sei que a Ariana é bem baixutinha, mas a cabeça dela... Estamos falando de Ariana Grande, não Selena Gomez. Olha a mão e olha a plateia. Os convidados, né? Meu Deus. Assim, a inteligência artificial, ela produz umas imagens que, se você olha de longe, ok, dá pra passar. Mas se você vai prestando atenção aos detalhes, nossa, se você der zoom, aí que a coisa fica estranha. Eu gosto que ficou meio que uma caricatura, né? A mão dela, pesquisaram muito a mão do príncipe do rei Charles, né? As flores estão até bem feitas, mas aí quando você dá um zoom, parece que é uma espuma de pixels, sabe? Ai, não sei explicar, mas fica muito estranho. Essa imagem eu já gosto mais e assim, tá impecável. A mão, tem a coisa da plateia e eu Scooby-Doo pedindo ela em casamento. Lá no palco, junto, parece até o Scooter Brown. Crítica social foda também. E a Ariana tá mais bonita, né? A proporção dela tá mais humana. Essa aqui tá muito bem feita, acho que teve um retoque depois. Essa aqui, gente, já temos a Ariana grande no Brasil. Eu acho que é Brasil. É, tá fazendo um churrasquinho. E assim, o povo acha que o Brasil é um grande lixão da mãe Lucinda, né? Mas, eu gostei que o coque da Ariana tá platinado. A franjinha tá mais escura. Essa foto aqui me pegou. Tudo bem que ela tá com cinco dedos. E a mão dela tá assim, ó. Lá, tá torta, né? Perto da perna. Mas, essa aqui foi a mais convincente também. Essa aqui, ó, é a Ariana grande. Gente, o movimento do vestido me pegou muito. E eu já vi alguma coisa parecida com isso. A foto, a composição. Mas o vestido parece o que ela usou no Grammy. Sabe aquele vestidão gigantesco, assim? Nossa, esse vestido foi tudo. E o teninho embaixo, eu amo. Essa foto aqui também tá bem real. Essa foto aqui, ó. A gente vê várias. A gente vai ver várias dessa. Em que a pessoa tá extremamente triste. E eu acho que a inteligência artificial tem o costume de arreganhar a boca de todo mundo. A Ariana até que não tá tão grande em vista das outras que vão aparecer. E esse cara aqui que tá mais à frente, medonho. Eu queria saber qual foi o prompt, sabe? O texto que colocaram pra gerar essa imagem. Aqui a gente tem os meninos do BTS no Rio de Janeiro. Pô, curtindo uma prainha, né? Parece que esse aqui é o que tá com a garrafa na mão. Tá bebendo nuvem, tá? Parece que tá saindo uma nuvem da garrafa. Mas eu gostei que eles tão bem relax. Aqui, gente. Não posso dizer que a inteligência artificial é burra. Mas aí a pessoa colocou assim, ó. Eu queria que alguém fizesse a Taylor e a Selena lindas numa festa. E a Hayley de garçonete. A inteligência artificial entendeu que era o Justin. Deve ter colocado Hayley Bieber, né? Mas como ela é esposa, nem a inteligência artificial conseguiu dissociar a imagem dela com a dos outros. E aí saiu o Justin Bieber mesmo. A da Taylor ficou muito boa. A da Selena tá um pouco bocuda demais. E o Justin até que tá bom. Eu gostei, mas assim... Será que a Hayley gostou? Essa aqui eu amei muito. Olha, já tá no estilo mais cartoon. É a Selena debochando do Justin. Mendigo na rua. Ai, Deus. Eu queria saber o que que se passa na cabeça desse povo. Tá vendo, ó. Uma boca mais arreganhada é a Selena no busão, né? Tem orgulho de ser latina. Então vem ter orgulho também dos perrengues de nós latinos. Essa aqui, ó. Já é uma pessoa mais orientada, assim, pra coisa das fanfics, entendeu? Tem a Camila e a Lauren. Cameron. Aí eu senti um clima. Tudo bem que a Lauren tá com cinco dedos. E lá perto do violão fica uma coisa estranha. Mas as texturas tão ótimas. Essa aqui, ó. Tem que ter muito contexto de internet pra entender. Que é a Léa Michele não sabendo ler um livro que tá em branco, aparentemente. E a Lágrima ficou muito boa. Ela tá me lembrando outra pessoa. Mas que eu também não sei dizer no momento. Mas acho que é o Beiço. Aqui, ó. Temos a... Gente. A Britney se bronzeia muito. Eu fico até emocionada, assim. Porque ela ficou muito brasileira. Nossa. Eu acho que a Britney, ultimamente... Não sei se é por causa da maquiagem, da vibe. Mas ela passa mais uma vibe de... Tia fumante esotérica. Ou tia alcoólatra, né? Acho que a Britney não é do cigarro, do pito, não. Ela é mais a cervejinha gel... Gente. Britney se move para o Brasil. Tenho certeza que você vai ter paz de espírito. Aqui já temos a Taylor curtindo um Rio de Janeiro. E, sinceramente, não acho que combina. Não sei. Ela é muito patricinha pra estar, assim, no meio da muvuca da galera. Mas as pessoas, pelo menos, estão mais normais nesse, né? Exceto a menina que tá do lado dela. Que a língua dela tá igual uma fatia de presunto, assim, ó. Aqui temos ela em igual a Selena no busão. E ela fazendo um showzinho na favela. Eu amo, né? Trazer um pouco de cultura pra todos os lugares que ela passa. Essa foto aqui, gente... Eu queria entender. Cantora Taylor Swift dançando Labadão Cuiabano. E tá parecendo que ela tá numa escola de samba. Sabe quando tem desfile, etc? E essa tatuagem aqui... Ah, tem tatuagem? Eu não sabia. Aqui, ó. É a cabeça do povo indo longe demais. Temos o Scooter Brown com toda a obra de Taylor. E ela chorando, querendo toda a sua obra de volta. Ah, tá bem Barbie aqui, né? Quando eu coloquei lá no título, indo longe demais. Eu falo disso aqui. Por quê? Passando a cabeça de uma pessoa, ligar dois universos tão distantes. Ou não, né? Porque, às vezes, tem alguma música da Taylor Swift. Que fala de Star Wars. E aí, ela é a maior compositora dos últimos... Não, tá? Não. Mas eu amei. Ficou muito bem feita. E tá com quatro dedos, né? Isso é importante. Eu acho que a Taylor Swift... Eu não sei os termos de Star Wars. Mas acho que ela seria do lado negro da força, né? Porque ela é mais, assim... Uma garota reputation. Isso é pouquíssimas coisas que eu sei, tá? Tô só jogando o meu conhecimento básico de Taylor Swift. Ela como o lado bom da força, eu não sei. Não acho que Orna, não. Sem querer ser maldoso. Mas não fui eu que fiz. A Taylor Swift indo no médico e o raio-x era de um dromedário. Que só tem uma corcunda. Quem foi? Tira a internet dessa pessoa. Essa aqui, gente... É bizarra, tá? A Taylor Swift sendo perseguida por um homem... Que eu acho que seria o Kanye West. Isso aqui tá bem bizarro. E a expressão dela também. Parece que tá suga na vida dela. Só que eu vou mais além, tá? Tem uma historinha também. Esse aqui, ó... É a Taylor recebendo um prêmio do VMA. O prêmio tá meio estranho, né? O astronauta aqui tá meio derretido. Mas aí, beleza. Kanye West assistindo. Ele levanta. Começa a falar sobre o prêmio. E o astronauta ainda tá estranho, né? Aí, o que que acontece? A Lana Del Rey levanta. Corre. Essa imagem dela correndo ficou muito boa. Aí, sabe o negócio da boca que eu falei que fica bem exagerada? Olha a boca dela, da Lana. Olha a boca do Kanye. Que nem parece mais o Kanye. E a Taylor Swift até que tá mais real, assim. E aí, a Lana tira o Kanye West do palco. E o cabelo da Taylor mudou, tá? Da primeira foto pra essa, é outro penteado. Sim, eu reparei nisso. A Lana mete o muro de duas mãos. A Taylor troca o cabelo de novo, né? Porque isso é importante. O Kanye West fica com uma mão... Tipo, o soco é aqui. Mas deforma é a mão dele. Nossa. Meu Deus. A Taylor, não sei porquê, tenta interceder. E ela sempre vai trocando de cabelo e roupa. E no final, ela garante o seu prêmio do VMAI. A Lana feliz. Eu não entendi porquê a Lana. E a Beyoncé, pate palma, serena. E o Kanye West dorme. De tanta porrada que ele levou da Lana. Não sei. Não combina com a personalidade da Lana. Mas, a última foto... Nossa, tá muito bem feita. Meus parabéns, inteligência artificial. Essa imagem, eu achei bem problemática, tá? A Taylor Swift tendo seus pés feios. Beijados pela Beyoncé. Quem fez isso, revisa os seus conceitos. Mas é que eu amei que é a Beyoncé ganhando o Oscar. E a Taylor Swift chorando. Tipo assim, se elas fossem um dia concorrer ao Oscar. Acho que esse não seria o contexto. Porém, eu acho que a contribuição da inteligência artificial é legal. Porque, às vezes, você consegue reproduzir de uma forma que outros artistas não seriam capazes. Porque é um estilo mais realista, né? E aqui temos a grande lenda da CIA no porão da Beyoncé. Gente, essa imagem tá tão boa. Aqui, ó, representa muito os acontecimentos recentes, né? É o desleixo da Beyoncé para com nós brasileiros. Ela queimando o mapa do Brasil. Com a roupa bem formation, né? Cachorra. Ela, segunda parte de telefone. Não, acho que essa seria a vibe, sabia? Eu gosto das roupas, mas eu esperava uma coisa mais pin-up. Uma coisa mais tarantino. E já que a gente falou de Lady Gaga, por que não dar vida? A maior foi que... Uma das maiores, né? Porque a Lady Gaga tem esse problema em inventar mentira. A prova de que ela esteve lá no 11 de setembro. E não uma. Duas. E a gente vê toda uma proposta de looks diferentes também. Essa imagem é até mais impactante. Que ela tá com a Ardiana Maria Braga olhando as torres. Mas pra dar uma alegrada, eu gosto. Esse aqui é aquele... Acho que é aquele clipe que ela tá de sereia. Eu gosto. Ela fazendo um churrasquinho também. Depois da Ariana Grande, vem ela. E eu amo que ela tá pegando a carne com rashi. E ela tá só com um fiapo de dedo. Porque não é o dedo dela inteiro, né? Temos também Nicki Minaj com Albert Einstein. Dois gênios da humanidade. Essa imagem aqui, gente, me pega muito. Porque eu fico doido pra fazer um vídeo sobre a Azilia Banks. Mas eu acho que se eu começar a mergulhar nas coisas dela, vai ser um pouco traumático, sabe? Ela falando que a Azilia é como uma criança albina que ela deu à luz aleatoriamente em uma vila africana pré-histórica durante a Pangeia. Meu cérebro primitivo achou que ela era demoníaca por causa do albinismo dela. Então eu enrolei ela numa folha de malanga e deixei em uma caverna a quilômetros de distância da vila onde eu morava. Eu queria saber se esse foi mesmo pronto pra fazer essa imagem. E pior que a imagem tá boa, né? Porque assim, tem água envolvida e tal. Já pra um lado mais romântico, damos vida aqui a outra fanfic que é Larry. Gente, 2023, né? Vamos superar. As flores parecem muito as do casamento da Ariana Grande com o Bob Esponja. E a imagem deles, confesso que tá muito bem feita. Nossa, eu fico até pensando se não é Photoshop. Tá muito bem feita. Olha, a mão certinho. O reflexo, as proporções. Meu Deus. As entradas do Harry. Essa imagem aqui, ó. Nossa, essa imagem me pega muito, gente. Melanie Martínez e Nicki Minaj. São dois universos colidindo, né? E eu acho importante latinas no topo. Essa imagem aqui, confesso que me deixa um pouco, não sei, assustado. Mas também, eu achei muito bem feito. Eu acho que a Lana super combinaria se ela entrasse pra essa franquia de filme. Meu namorado já assistiu todos em um final de semana. Eu não sou muito do terror. Porém, preciso bater palmas pra essa sequência de imagens. A Lana sendo atacada pelo pânico. A facada, etc e tal. Ela chorando. Eis que, por detrás da máscara, quem se revela é a Zillian Banks. É, o povo foi bem longe. E digo mais. Tem como ir mais longe ainda. Por quê? Eu me deparei com essa sequência aqui no TikTok. Que é a seguinte. Timothée Chalamet e Travis Scott abraçados no elevador. E em cima tá escrito assim. Espartiu meu coração. Eis que chega a sensual lá no fundo. E a Mama Cris com o que parece ser uma arma. Aí, parece que o Timothée... Não sei se ele é atingido. Ou ele só não aguentou o medo da Mama Cris. E aí ele desfaleceu. Enquanto tá no colo do Travis. A Mama Cris demoníaca na câmera. Essa parte eu amei, tá? E aí o Timothée dentro da ambulância. Com o Travis e seu namorado. Travel 3. É o novo chip. Gente, olha o braço magrelo do Timothée. Coitado. Nossa, não tem inteligência artificial nem pra dar uma melhorada. A Mama Cris entrando no carro da polícia. Eles são a salvo. Eu acho que faria um casal lindo. Larguem do pé da Kyle e sejam um casal. E a Mama Cris belíssima. Depois de tentar mexer com o Timothée. E parece que assim, virou tendência lá no TikTok, sabe? Porque essa não vai ser a única história que a gente vai ver dos dois, não. Esse caso é de partir o coração. Aí tem os dois lanchando numa lanchonete. E aí parece que é a câmera de segurança que pega ele, sabe? Aí depois aparece a Alana com os dedos tudo estrupiado. Parece que segura no corpo do Travis. E a Alana está belíssima. Aí o Travis é que vai pro hospital e o Timothée já tá com roupa de médico. A Alana sorridente na mugshot dela. Mugshot é aquela foto que os presidiários usam pra fazer o registro na cadeia. Enquanto que a Billie Eilish tá correndo e a policial tá andando com a arma assim, horrível. Aí a Billie... Eu tô confusa. Eu não tinha visto a sequência inteira. Gosto do fator surpresa, né? A Billie Eilish. Com o Travis. Mama Cris lá na casa dela. Nossa, parece mesmo a casa antiga da Mama Cris. Aí ela prendendo a Alana. Ah, Mama Cris. É a policial. A Alana presa lá no carro. Tá parecendo a Grimes, né? A mugshot dela, belíssima. O Drake é o advogado. E a Alana, belíssima. Bem numa vibe, a Anadel vem, né? Lá na cadeia. E assim, a Alana nem tem essas tatuagens. O Drake de advogado queria que ele tivesse sido preso. E a Alana foi condenada. Nossa, e sempre impecável de bela, né? Até que... Ai, o Travis ficou na cadeira de rodas. Mas o amor, Timothée, vai cuidar dele pro resto da vida, né? Achei fofo. E tem mais uma. Ai, mais uma de Trevotei. Essa viagem de casal em um acampamento se tornou um pesadelo. Nossa, gente. Essa aqui tá muito boa. Ai, é o Timothée olhando por fora da barraca. Nossa, eu amei a estética. Ai, eles juntos, abraçados, se amando dentro da cabana. A barraca armada, né? Eis que chega, Mark. Meu Deus. A Mama Cris, assustadoramente assustadora. E o Travis, relax. Deve ser a tanta erva. Eis que parece que a Mama Cris ataca o Travis. E ela é felizíssima. O Timothée mais feio do que o normal, tá? E tá parecendo o Rico de Hannah Montana. E a Mama Cris também dá uma baqueada nele. A Mama Cris muito contente. Sorre pra câmera. Quem que era o cinegrafista? Acho que era a Kylie, né? A Kylie que ia tá gostando de ver tudo isso acontecendo. Por último. Essa me pega muito. Justin Bieber, se fosse brasileiro, pela inteligência artificial ao som do MC Pose, cantando Love Yourself. Espero que você seja pronto, meu cristal. As fotos é o Justin com nargas. Gente, e pior que eu consigo ver muito o Justin, tá? Nessa vibe aqui, ó. Lá costado. Nossa. Demais ele na beira da praia. Eu acho que o Justin seria feliz aqui no Brasil. Batendo uma bola. Ele e a esposa. Nossa. Prejudicaram os beijos da Hayley, né? Já não é um dos melhores do mundo. Meu Deus. Nossa, o Justin em todos os jogos. Eu tenho certeza. O Justin na balada, com o fininho. Mais um nargas. Nossa, isso tá muito real. Ele com a Paul. Na praia. Nossa. Isso aqui é demais, o Justin no carnaval. Ele pós-lomba, né? Nossa, a pessoa vê muitos fotos, né? Nossa, esse estético é muito Justin. Eu tô passado. Olha o tamanho da correntona. Arrumando o sinal da televisão. Ele na baladinha. Meu Deus. Olha, eu estou passadíssimo. Missão cumprida. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. E eu quero saber que imagem estranha que você viu que foi gerada por inteligência artificial que poderia estar aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto